Aí está o fenômeno, o fenomenal, o incrível Diesel. Campeão intercontinental, campeão de luta de bares e agora o campeão mundial. Aí vem ele, o imbatível Diesel. Aí vem chegando... Bob Becklam. Agora, o que o Joe Michaels está fazendo ali, hein, Bob Léo? É, deve dar uma forcinha para o Bob, o Bob Becklam, né? Ele deve dar uma forcinha para ele ali. É, mas... Mas eu acredito que, veja, meu, não. Que nem a força dele, e mais os três, quatro, ele daria hoje por dia. É, mas eu não sei, viu, porque, olha, o Joe Michaels é capaz de tudo, hein? Ele é capaz de tudo, olha lá. Não, foi caralho. Ah, mas não é possível? Não, não. Ele já foi lá provocar o Diesel, ele não tem nada com isso. E o Diesel dá a carreira dele, né? E a galera rindo à toa, né? Aí, ó. E, olha lá. Opa! O Bob Becklam pegou o... Aproveitou, aproveitou. Ele está fazendo enforcamento lá. Aproveitou, deixa e pegou, tá certo. E o Joe Michaels está ali, ó, tentando entrar, o juiz impede. E lá atrás você está vendo, o Bob Becklam tenta enforcar o Diesel. Tenta enforcar o Diesel. Olha como ele faz. Está apertando lá a toalha. O Bob Becklam, que é um lutador conservador. Que não gosta de música, que não gosta de inovação nenhuma. E aí, ó. O Diesel puxou agora no balão. Já dá o troco. Ele tirou da toalha. E agora já deu o troco lá, ó. É, realmente. Olha, eu nem ouvi o gol suar, hein? O Paul está correndo já. Mas ele está... Super cat, ela manchete a grande jogada. Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil, o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-287-5000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-287-5000. Ligue já. Mas aí, quanto o pavilhão estava falando... Você viu ali, olha só, o que que o Joe Michaels fez com o braço do Diesel. Está batendo... Olha, você é, inclusive, meu amiguinho, minha amiguinha, meu amigo, minha amiga no Brasil inteiro. Ouvindo, inclusive, o barulho. E agora ele começa a atrasar o mesmo braço das cordas. Está castigando. Porque é um lutador bastante experiente, o Bob Becker. Isso aí. É, mas o Diesel escapou porque ele é muito forte, ele é campeão, ele é campeão do mundo, e agora o Prango foi todo quebrado ali. Prango atropelado, é isso aí. Olha só, o Diesel quer pegar isso aí. Olha só o seu Michael. E aí você viu. De novo o Prango cada vez mais atropelado vai ficar agora. Acabou a luta. Acabou, acabou. Acabou, acabou. O que é o professor bonito? Eu sou bonito, o campeão mundial. Está no chico. Olhos, o campeão. Com pouco, o campeão. E agora, seu Mike? E agora, seu Mike? E agora, seu Mike? Diesel corrente, está lá. Diesel corrente. Ele puxa a buzina do Caminhão. Está aí, ó. Com todo o seu poder, com o cinturão de campeão intercontinental. Olha a festa da galera. É o reconhecimento ao grande campeão mundial. Está chamando o seu Mike para a luta. E a galera acompanhando, puxando também a buzina no gesto característico do campeão mundial. Ele pegou o microfone e está chamando o seu Mike para a luta. 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 Está chamando o seu Mike. Olha lá. Olha o seu Mike. Vamos ver. Olha lá. Dizendo que quer brigar comigo ou vou? Vamos ver se ele vai mesmo. É. Agora eu quero ver. Agora... Chega de papo. Agora vamos lá. Vamos lá, cara. Vai lá. Vamos ver se você é mesmo... Opa. Ele tirou o boné, hein? Acho que ele vai aceitar. Vamos ver. E aí? Aí que mora o perigo, hein? Tirou tudo. Ó. Mas eles não podem lutar. Não é permitido fazer o lutador lutar duas vezes. De forma alguma ele poderia lutar. O juiz está certo. É, o juiz tem que pedir, ó. Exatamente. Por exemplo... Mas ele não pode fazer isso com o juiz. Vai lá, vai lá. Ele desmarrou. Jogou o juiz. De maior o juiz. Não é possível. Ele não pode. O juiz está chamando o juiz. Jogou o juiz. Isso aí, ó. Ele tem que ser punido pela outra. Entendeu bem? Tá. Mas de forma nenhuma eles poderiam lutar agora. O juiz já terminou uma luta. É, mas agora... A federação não autoriza, não. Agora o negócio tem nem luta. Agora é uma briga. Agora é uma briga. Agora é uma briga. Uma briga. Essa, essa. Essa é aquela briga de rua. Essa que a gente gosta de ver. Onde era o juiz. Pra bater na pasta. É. Outro juiz. Outro juiz. Outro juiz. Outro... Outro juiz.